O departamento de habitação do município de Joaçaba está preocupado em desenvolver várias ações para diminuir a inadimplência e o descaso dos beneficiados com as casas populares. Há mais de 10 anos isso vem ocorrendo, as pessoas deixam de pagar um valor praticamente simbólico e algumas acabam vendendo a casa antes mesmo de pagá-la. Conforme o contrato, a partir da quarta parcela consecutiva em atraso, é motivo para o contrato ser reincindido. O gerente de habitação, Francisco Quinato, nos fala das providências que estão sendo tomadas. Quando nós assumimos aqui, a gente encontrou uma situação bastante preocupante. Então, a partir dessa data, a gente começou a chamar as pessoas que estão devendo para regularizar essa situação. Muitos casos não vieram porque a gente soube que foram os imóveis que tinham sido recebidos, eles trocaram por Fusca, por moto, venderam para terceiros. E hoje nós estamos fazendo notificações extrajudiciais para que esse pessoal que ainda não vieram, não atenderam o nosso chamamento, que venham aqui acertar porque nós vamos tirar e passar para outras pessoas que estão inscritas aqui, que estão necessitando. Tem situações que os contratos de 96, 97, e as pessoas não pagaram nenhuma parcela. Então, simplesmente, assim, receberam, ganharam a casa, se duvidar já tem até vendido para outros, mas aqui na habitação eles não vieram acertar. Então, nós vamos chamar esse pessoal, se a pessoa que está devendo, está morando no imóvel, a gente vai fazer umas condições para fazer um acerto, para regularização. Agora, caso contrário, nós vamos buscar o nosso banco de dados, as pessoas que estão inscritas, que necessitam, e nós vamos fazer valer as nossas cláusulas do contrato, que falam, quando tem parcelas muito atrasadas, na rescisão do contrato. Nós vamos procurar fazer isso aí para regularizar a situação, porque do jeito que está, não é possível deixar. Todas essas medidas se fazem necessárias pelas irregularidades financeiras e de critérios. São diversas as consequências com inadimplências. Uma delas é que o município fica impedido de investir, sendo que 90% dos recursos recebidos são aplicados novamente. A procura por casas tem aumentado bastante, e que Nato explica sobre como é feita a seleção dos contratos habitacionais. A seleção é feita através das inscrições dos interessados, e as assistentes sociais fazem um estudo socioeconômico. E, dependendo da necessidade de cada pessoa, é analisado caso a caso, e aí, dependendo da quantidade das vagas, número de construções de casas, é escolhido as pessoas para fazerem parte. Temos hoje inscritos mais de 1.100 pessoas que querem casa, querem terreno, às vezes vão até apartamento. Então, no momento, os programas para construção de imóveis, nós não temos. Tem a Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal, mas aí depende também dos imóveis, das construtoras que construírem para enquadrar essas pessoas. Que as pessoas com até três salários mínimos, aí faz a inscrição aqui na habitação, e nós encaminhamos para a Caixa Econômica, mas é um trabalho bem mais demorado, porque hoje, Joaçaba e até a região aqui, necessita, não tem muitas construções nessa classe popular em andamento.